Olha, tu aí, fizeste pra você? Não! O que? Fiz aqui na escola! Sabe, sobre essas pessoas que dizem que não gostam de química, eu estou numa dúvida muito grande. A Mata diz que não gosta de química, mas vive fazendo ligações. Ora, já brincou com aquela ali, brincou com aquela ali. Está fazendo ligações químicas, mas diz que não gosta de química, olha. Que hipocrisia! Ele faz tudo sem limite, ele faz tudo sem limite. Me diz uma coisa, o que você esperava do indivíduo que não sabe calcular limite? Claro que ele vai fazer tudo sem limite, ele não sabe calcular limite. Ele não sabe calcular limite, por isso que ele faz tudo sem limite. Quanto ao comportamento, existem dois tipos de pessoas. Os que se comportam como os espermatozoides, vão atrás dos problemas. E os que se comportam como os ovários, ficam à espera dos problemas. De que vale ter beleza interior, se ninguém tem uma visão? E o resto? No encontro, né, quando estiver com tua baby? E se ela começar a mexer o telefone do seu lado? Não liga não, senão ela atende sem querer. O químico não anda, o químico faz reações de deslocamento. Sabe por que os homens mentem para as mulheres? É porque elas não podem apontar a verdade!